Voltamos para a terceira parte do debate que a TVE e a Rádio FM Cultura promovem com os candidatos a vice-governador. Vamos às regras deste bloco. Nesta rodada de perguntas entre os candidatos, vamos repetir o formato do primeiro bloco do programa, de escolha livre do candidato que vai responder e do tema da pergunta. Um sorteio define quem abre a rodada, excluindo o candidato que abriu o primeiro bloco. O candidato escolhido define quem vai responder a sua pergunta. Lembrando que os candidatos terão um minuto para a pergunta, um minuto e trinta segundos para a resposta, um minuto de réplica e trinta segundos de tréplica. E o candidato sorteado para abrir esta rodada será o último a responder, assegurando que todos perguntem e respondam apenas uma vez. Vamos agora para o sorteio de quem abre a rodada. E quem abre esta rodada do terceiro bloco é o candidato José Paulo Cairoli. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Vou escolher do meu lado aqui o Cassiá. Candidato, lembrando que o senhor tem um minuto para a pergunta. Cassiá, o estado do Rio Grande do Sul tem muitas diferenças de regiões, de desenvolvimento em regiões. E quando nós compararmos o estado do Rio Grande do Sul com o crescimento do mundo e do Brasil, nós vemos que o Rio Grande do Sul cresceu de 2011 a 2014 apenas 2,7%, quando que o mundo, esse mundo que diz que está em crise, cresceu 13,5%. As diferenças regionais são imensas e nós precisamos organizar o crescimento e desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Sendo eleito a sua candidata, como pretende liderar o estado, não só pensando no desenvolvimento, mas pensando nisso que ocorreu nas ruas em junho do ano passado. Tempo esgotado, candidato. Candidato Cassiá Carpes tem um minuto e meio para a resposta. Deputado Cairo, o estado do Rio Grande do Sul deve muito ao agronegócio. O interior, o agronegócio é que impulsionou este nosso crescimento momentâneo. De mais a gestão, a calamidade, tem gasto mais de 120%. Nós precisamos olhar regiões por regiões. Tu conhece muito, como conheço, por exemplo, metade do sul, fronteira. É uma região que está consolidada com a agricultura, com a pecuária, com a agronegócio. Nós precisamos diversificar a economia. A gente nota que o Fundo OPEM, Caixa RS, faz os seus maiores investimentos em áreas industrializadas, que já estão, no nosso entender, consolidadas. Mas elas precisam investir, o governo tem que olhar para aquelas regiões mais deprimidas do estado, para que possa desenvolver-se, através da educação, novas tecnologias, para diversificar a economia dessas regiões. O nosso governo será um governo colaborativo. Vai impulsionar, vai incentivar e, consequentemente, olhar com muito carinho essas regiões que precisam se desenvolver. Nesse aspecto, o governo tem que dar sua mão, tem que criar ideias, tem que criar projetos para desenvolvimento. O Rio Grande do Sul está muito atrasado, está devendo muito. É como se uma dona de casa fosse no banco. O governo atual está entrando já no cheque especial. Está pagando... Temos esgotado o candidato José Paulo Cairoli. Um minuto para a réplica. Tem dúvida que o governo tem que governar, governar para todos, com uma visão, não pensando no seu partido, no seu projeto político ou no seu grupo, e sim governar para todos os gaúchos. O estado do Rio Grande do Sul, historicamente, sempre tem essa metade sul, embora tenha agricultura e pecuária bastante pujante, e ela é, comparada com essa outra parte que anda, que funciona mais, mais desenvolvida, precisa ter uma atenção maior de parte do governo. É nosso papel, como gestores públicos, dar atenção devida, dando as condições para que se busque a mesma equiparação dessa outra metade desenvolvida do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de um estado que avance mais e que, efetivamente, seja mais competitivo. O candidato Cassia Carpes tem 30 segundos para a réplica. Cairoli, um governo que, muitas vezes, atrapalha, em todo sentido, a senadora Anamélia é uma mulher experiente, que tem um trabalho prestado, conhece esse estado, vai fazer, junto conosco, um governo colaborativo. Vai impulsionar, movimentar. Só para ter uma ideia, Carole, o FAT, Fundo Amparo Trabalhador, ele geralmente vai para aquelas regiões industrializadas, que não tem sindicato. Então, essas regiões... Tem que esgotar o candidato Cassia Carpes. Quem o senhor escolhe para responder? Eu vou perguntar. Melhor, exatamente, perguntar. Pergunto ao Hermes. Candidato, lembrando, o senhor tem um minuto para a pergunta. Hermes, vamos falar um pouquinho de saúde. Nós falamos até pouco aqui, nas pesquisas aparecem aí, em torno de 42% da população entende que a saúde é um caos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Falta de médicos, de remédios, de bom atendimento. Não há hospitais nas regiões que possam suplantar lá a boa capacidade do cidadão. Tem que, muitas vezes, vir para grandes centros, como Passo Fundo, Porto Alegre, principalmente, que atingem mais de 40% do SUS. Então, eu acredito que a saúde é uma questão que tem que ser tratada pelos governos com muita seriedade e prioridade. Qual é o planejamento da saúde para o seu governo? O candidato Hermes Souza tem um minuto e meio para a resposta. Apesar do governo do PT dizer que tem orgulho do SUS, eu levei meu filho para consultar no Hospital Municipal, em Passo Fundo. Chegamos às 11 horas, ele foi atendido às 3 da tarde e eu saí com ele de lá às 8 da noite. A saúde, realmente, no Brasil, é uma das coisas que também está matando pessoas humildes. Diário, diariamente, a gente assiste vídeos, assiste notícias de pessoas empilhadas nos corredores dos hospitais. Nós, o PRTB 28, com o Estivalete, nós vamos investir pesadamente em saneamento básico e saúde preventiva. Mas, também, nós vamos com a ajuda de algumas organizações que nós já temos contatados, criar condições para construir hospitais regionais, para que não haja necessidade das pessoas terem que fazer turismo da saúde, percorrendo longas distâncias, inclusive, em CACIA, já morreu gente dentro de ambulância, vindo para Porto Alegre ou para os grandes centros, os centros mais regionais, através de acidentes de trânsito. Você imagina? A saúde, então, ela é um complexo maior do que simplesmente a consulta, o hospital ou o médico cubano. É uma infraestrutura que tem que se montar em torno da saúde pública do Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos fazer. O candidato Cassiá Carpes tem um minuto para a réplica. Hermes, só para te mostrar aqui o relatório do parecer prévio de contas do governador de 2013 na saúde. O que que aponta? Que para completar os 12%, conforme lei aprovada pela Assembleia, 141 barra 2012, eles colocaram despesas controversas. As contribuições patronais da UIP, para completar os 12% na saúde, provendo dos inativos da Secretaria da Saúde, gastos administrativos da Secretaria da Saúde e outros órgãos que atuam diretamente nessa área. Quer dizer, na realidade, não são 12%. Tratam mal a saúde. Mentem mais uma vez. Mentiram para os professores que cobriu o piso. Mentem que nós vamos, que nós não vamos cumprir os aumentos dados para a Brigada Militar, que inclusive eu votei a favor na Assembleia. Então, na realidade, os 12% deles não são 12%. Que eles colocam isso, já está divertido. Tempo esgotado. O candidato Hermes Souza tem 30 segundos para a réplica. Isso sem contar nos milhões, minha gente, que são desviados através de compras superfaturadas. Excesso de CCs que às vezes não atendem direito à população. Então, quer dizer, como eu disse anteriormente, a candidata coligada com o PT diz que não acredita nas pesquisas eleitorais, na alta rejeição do seu candidato a governador. Eu repito, concordo com ela. Pesquisa eleitoral é para enganar o povo. Vamos pensar antes de... Tempo esgotado. O candidato, agora o candidato Hermes Souza, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Eu vou perguntar para a Gabi. Candidato, lembrando, o senhor tem um minuto para a pergunta. Gabi, na linha de pensamento seu, da sua pergunta anterior, muito dinheiro público sendo investido em coisas que não tem proveito de todo mundo. Por exemplo, os grandes estádios que foram construídos, na verdade foram frequentados por pessoas que podiam pagar altos preços do ingresso e que, no fim, graças a Deus se tornou um fiasco. Não porque eu seja contra a seleção brasileira, mas porque, acho que foi um castigo de Deus para mostrar que, além dos milhões desviados nas obras superfaturadas, não era essa a prioridade que o povo brasileiro precisa construir estádios, ou seja, pão e circo, enquanto isso enganam-se a população. Queria que você me dissesse o que o PSOL pensa em termos de estrutura para governar o Rio Grande do Sul diante da falência que está o Estado. A candidata Gabi Tolotti tem um minuto e meio para a resposta. Veja bem, Hermes, eu amo futebol. Me criei dentro do Beira Rio e, infelizmente, hoje é uma elitização. O que a gente não aceita não é o problema do futebol, é uma empresa privada lucrar em cima da nossa paixão. Mas, indo para a tua pergunta, então, como que o PSOL pensa de estrutura? Aqui a gente ouviu falar muito em corte de CC, corte da máquina, mas houve três governos, Rigoto, Ieda e agora Tarso. Os partidos que estão falando isso coordenam prefeituras no Brasil inteiro, estão no governo nacional e nunca cortaram os CCs. E agora que é a época de eleição, falam nisso. A gente tem como grande exemplo de luta pela emancipação das pessoas o deputado Marcelo Freixo, que inspirou o deputado Fraga do filme Tropa de Elite 2. Ele é um deputado que está lutando contra todos os absurdos que acontecem na política. As milícias, a corrupção, o Tomalá Dakar já foi ameaçado de morte, teve que sair do Brasil e segue firme, porque o PSOL não se vende e não se rende. A gente tem ideal. Se fosse para ficar ganhando os benefícios da política e os privilégios, a gente teria ficado no governo em 2003 no PT. A gente construiu um novo partido para fazer uma nova política e não só para vir em época de eleição promessas vazias. A gente sabe que a gente não é o dono da verdade e que para mudar as coisas a gente vai ter que ter o apoio do povo. Candidato Hermes Souza tem um minuto para a réplica. Eu conclamo ao povo gaúcho que pare de escutar e acreditar nas mentiras sempre repetidas e que pare de acreditar nas pesquisas tendenciosas que sempre colocam dois candidatos, ou três no máximo, na berlinda. Acabamos de ouvir, inclusive, uma das principais candidatas do principal partido dizendo que a pesquisa eleitoral não condiz com o que ela está mostrando ao povo. Então, povo brasileiro, povo gaúcho, examinem o programa de governo, as propostas de governo de cada partido, de cada candidato a governador. Estivalete e Hermes, PRTB 28, temos propostas, mas são propostas a serem debatidas com toda a população, não para o partido, mas para o povo. É assim que devemos governar e escutar não somente as pessoas, mas também as instituições que têm tanto a contribuir com o governo gaúcho. Candidata Gabi Tolotti tem 30 segundos para a réplica. Além das promessas, a gente precisa dizer de onde que vem o dinheiro para melhorar os serviços de saúde e de educação. O PSOL e o PSDU têm uma proposta clara, que é uma investigação na dívida do Estado. Todos os meses o Estado sangra pagando a dívida que nos falta nos postos de saúde. A gente vai fazer como o Equador fez, investigar essa dívida que já foi paga várias vezes. Ninguém paga um carnê que não sabe de onde vem e a gente vai ter mais dinheiro para investir em saúde e educação. Tempo esgotado, candidato?